Estamos de volta com o Ver Mais, direto dos estúdios da NDTV Record TV Criciúma, pra todos do estado de Santa Catarina. Participe, como é que tá seu clima, seu astral nessa segunda-feira? Tá de bem com a vida? 988-1819-38. Se tá tristinho, manda mensagem também pra gente, que a gente manda um beijinho especial pra você. Tá bom? É sempre muito importante, né? Ter esse nosso momento de interação, eu saber onde você está nos assistindo. Isso é muito legal. 988-1819-38. E o fim de semana foi de festa em Morro da Fumaça. A comunidade de linha Torrens celebrou a festa de Nossa Senhora do Carmo. Juno César traz os detalhes pra gente. As bandeirinhas anunciam. Tem festa na comunidade? Evento tradicional que reúne milhares de pessoas. A festa de Nossa Senhora do Carmo é uma festa que ocorre aqui na cidade de linha Torres, desde quando a comunidade basicamente existe, né? Então, há muito tempo já, essa igreja já tem mais de 70, 80 anos. Então, sempre tem essa festa dia 16 de julho, que é o dia de Nossa Senhora do Carmo. A programação é diversificada com atrações pra todas as idades. Tem brinquedos pra criançada. Atrações artísticas e culturais no salão. Exposição de carros antigos. E tem cada relíquia. Hoje eu tenho aqui, mostrando pro pessoal, um Dodge 1951, Dodge Charging. Eu tenho um Chevrolet Deluxe 1940. E tenho um Itamaraty 1966. E a Kombi Nossa 99, né? O Hamilton leva a família toda nos eventos que vai. Além de mostrar os carros, ele quer se divertir e fazer novas amizades. Tudo aqui reunido embaixo da Kombi aqui, a Kombi ali rústica, né? Tudo embaixo aqui tomando uma cervejinha, uma carninha. Reúne os amigos, né? No fim de tarde. Aonde tem pra reunir a... A gente vai pra uma festa, tá? É pra ter festa, é pra tomar, é pra brincar. É faz amizade. É só pra fazer amizade mesmo entre a turma. E esse é o clima da festa. Famílias reunidas pra aproveitar cada atração. Nesta edição, somente neste final de semana, mais de 3 mil pessoas passaram por aqui na linha Torres. E claro que o principal atrativo é a questão dos balões, que chama muito a atenção. É o primeiro festival de balões de Morro da Fumaça. Com certeza atraindo pessoas de todas as partes do sul de Santa Catarina. Eu vim com a minha família, a mulher, a filha e o neto. Os amigos já são daqui também. Vale a pena ver o balão? Vale a pena. E quem for não esquece e vai voltar a ver de novo. Assim como o João, a Juliana também não quis perder a chance de ver os balões de pertinho. A família arrumou um bom lugar pra assistir as decolagens. A gente já foi, mas é em Torres, não é tão perto daqui, que eu moro em Cocal do Sul. E nossos filhos não. Então é uma coisa perto da nossa casa pra favorecer eles, mostrar pra eles. Um dia diferente e divertido. Sim, um dia com a família. A empresa responsável pelos balões opera em Praia Grande e Jacinto Machado. O objetivo é subir sete balões. Além do show de cores no céu, três paraquedistas vão saltar pra surpreender o público. O nosso intuito realmente em Jacinto Machado é trazer e divulgar o turismo. E o balão, ele traz muito isso, né? O pessoal gosta muito. É uma prática que tá sendo bastante trabalhada praia grande. Então sim, a gente quer expandir essa parte do balonismo pra que todos possam conhecer. Às vezes não consegue sair daqui pra Morro da Fumaça pra ir, por mais que seja perto. Então a gente acaba levando, sim, o balonismo pra outros lugares. Com um grande público aguardando ansiosamente, a preparação começa. E dá trabalho, hein? Depois de tudo preparado, é hora de começar a encher os balões. Missão que não é fácil com tanto vento. Mais uma tentativa. E agora com o gás pra ajudar. Mas não teve jeito. O vento forte e as condições do tempo não permitem um voo seguro. E por conta disso, nada de decolagem. Fica pra uma próxima. Com a certeza de que a festa foi um grande sucesso. E certamente em breve, os balões vão enfeitar o céu. Quem sabe nos próximos anos siga também, né? A preparação foi grande desde o ano passado. É uma equipe de mais de 40 pessoas que fazem a organização da festa. Então, bastante trabalho e tá dando tudo certo. Que demais, hein, gente? Eu sou louca pra andar de balão aí, hein? Quem sabe uma, né? Que demais, Junu. Muito obrigada por contar, né? Gente, são as nossas histórias, as nossas festas, a nossa tradição que você vê aqui na telinha da NDTV Record TV. Agora são 13 horas 47 minutos. Tchau.